E aí galera, estamos aqui em mais um vídeo de novo vlog aqui no meu canal E hoje eu estou no Ben 10, nesse jogo aqui do Ben 10 e teve uma nova atualização Adivine? É aqui a atualização, agora tem item pelo menos, não tinha nesse daqui, que esse daqui já tinha pelo que é um do leite Aí agora tem item e agora também tem essas outras daqui Todos tem o mesmo poder, pelo que eu sei Esse aqui só muda por Só um aqui, não tem alguns mais, acho que é meio assim, ó, estou mostrando aqui Vocês podem ver aqui embaixo, os poderes que tem Se eu não ver alguma coisa, abri Ok, por favor Ó, tu já mudou a ordem desses dois Né Estou indo um pouquinho para antes, para não aparecer o baile Tá Forma aqui em preto, ó, combina com essa Mesma coisa aqui Coisa de concreto Forma preta Os únicos que são diferentes São esse e esse Pelo que eu sei Se tiver algum outro problema diferente, falem aí nos comentários Tá Tá Aqui Nossa, esse daqui é bem preto, mas é isso Para lembrar que é roxo Bem parecido com aquele de concreto lá Deixa eu mostrar qual é Deixa eu ver É bem parecido com esse Quase igual Vermelho Esse daqui já dá para enxergar melhor Que é roxo Esse daqui já dá para enxergar melhor Que é que ele parecia preto, mas o nome disse que ele é roxo Mas eu não sei porque ele não está muito boa Olha Esse daqui é bem preto, que ele é de diamante Eu gosto mais do verde Porque eu gosto muito de verde Porque eu gosto muito de verde Vocês não sabem Não sei Mas é bem Mas que aquele lá do que a gente é forte é Se vocês gostam de ter um papo de azul os comentários os comentários os comentários ok os poderes sai daqui acabou saí pronto também tem no casino no universo os poderes tão iguais são muda a roupa esses devem ter um outro Bom, vocês podem testar se vocês quiserem também. Ih, pelo que eu me lembro, não tinha isso daqui. O maciço não formou o pessoal. E chegou uma coisa nova. Lembra que... Quem gravam aqui, quem gravam no banheiro, você gera telefone de casa. Lá para o lugar secreto. Agora, você tem que apertar aqui, que aí vai ativar o portal. Que aí você entra no portal e é teleportado. Tem uma coisa que não é nova, mas eu quero mostrar para vocês. Tem uma coisa bem secreta aqui. Tem uma coisa secretíssima. E aqui, tem um lugar. Até aqui, nessa areia aqui. Se vocês entrarem, está vendo? Vai ter um lugar de encanador. E está vendo que tem essa máquina aqui? Mas se você ficar pensando no botão verredinho, vai acontecer uma coisa. Ó, ela criou força. E aí, a gente entra e é teleportado por aqui, aí a gente pode voltar. E se você ficar ligado no tempo, o portal pode parar de funcionar. É aqui outro lugar, você pode conversar com esses carinhas para vocês saberem inglês, né? Ó, quando eu me tornar um encanador, não, não, não. Você nunca encontra o romar. Você não trabalha para ele, ele não trabalha mesmo. Caralho, tá? Eu acho que é só isso que lançou. E também lançou essa tradução daqui. Se tiver alguma coisa faltando, me avisem que eu faço uma... E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Falou!